Música Olha na minha cara Ô gata, é tão engraçada Quando eu te vi que tu enrola e não diz nada Ô gata, que é a mais crachada Cabelo e fogo arrastando na calçada Ô gata, procura outro nome Cara feia, pra mim sempre foi sonho Ô gata, vamos lá Eu fico crenato pelo tipo de couro Que eu e tenho filha de scooter Com a melhor, então é o ac ita thou E aí 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 Por que tu não fala? Até parece que não vai com a minha cara Oh gata, você é tão desvairada Pulando o muro, vai seguindo a tua jornada Oh gata, vem despreocupada Sai toda noite e não tem medo de nada Oh gata, procura outro homem Cara feia, pra mim sempre me fome Não me ama, não me ama, não me ama Gente, desculpa Oh gata, maluco O sol não me assusta No inferno se rir Oh gata, oh gata Oh gata, maluco Oh gata, maluco Gente, desculpa Oh gata, maluco O sol não me assusta No inferno se rir Oh gata, oh gata Oh gata, oh gata Oh gata, maluco Oh gata, maluco Suntiu-me nas lutas Oh gata, maluco O sol não me assusta Por que tu não me serem Oh gata, oh gata Oh gata, maluco Oh gata, maluco Não sei que desculpa Oh gata, maluco O sol não me assusta Oh gata, maluco 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 Tchau.